Se eles emitirem passagens para todos esses milhares de pessoas, nós estamos falando de 100 mil, 200 mil pessoas para mais, gente. Você imagina o dinheiro que eles capitalizaram, não paga as passagens que eles venderam. Só para vocês terem ideia, eles estavam vendendo passagens para Portugal, 700 reais, ida e volta. Eles estavam vendendo passagens de Belo Horizonte para a Itália, por 900 reais, ida e volta. Eles estavam vendendo passagens de São Paulo para Roma, ida e volta por 859 reais. 1, 2, 3 milhas, max milhas e hot milhas, o mesmo grupo, tá? E aí o que acontece? Hoje a potência maior de milhas e viagens de companhias estão na mão dessas empresas. A 1, 2, 3 milhas é uma potência de passagens aéreas, hotéis e também a Hot Milhas em parceria com a compra de milhas e possivelmente a retirada de passagem com milhas. O que acontece? Que na noite de ontem a Hot Milhas, vocês podem entrar aqui e colocar Hot Milhas e vocês vão ver o site fora do ar é suspenso temporariamente segundo a Hot Milhas. Então eu estou ao vivo aqui, cliquei no site Hot Milhas e o site ele trava nessa página aqui. Vocês não têm como acessar a página para fazer pesquisa de valores para vender as milhas de vocês. E aí, nesse momento, travou, né? Você não tem como fazer comparação de milhas. E por que isso? Porque a situação da Hot Milhas, como vocês sabem, ela já entrou em ação judicial, a Hot Milhas perdeu a ação, a conta da Hot Milhas foi bloqueada pela justiça. E nesse momento a Herb, ela pede também que a justiça permita que a Herb comece a vender de novo passagens no formato flex. E foi dado negado para a Herb também. Nesse momento, segundo as notas que estão sendo dadas neste momento à imprensa por blogs, eu não vou afirmar isso porque eu não, sei lá, eu não tenho uma clareza referente a essa matéria, mas nesse momento, por exemplo, o site Live Coins publicou que tem uma CPI das pirâmides, avança sobre o Booking e Herb. Booking.com é onde você emite passagem de hotéis. E a Herb também. Então, se você pegar a matéria da Live Coins, eles publicaram que também a Booking e a Herb estão em investigação da CPI das pirâmides, né? Então, vocês observam o que aconteceu com o Brasil nesse momento, quando você vê 1, 2, 3 milhas, Herb, Peixe Urbano, Groupon, possivelmente o Booking, segundo a revista aí, e outras mais colocando em situação. Quando você vê a 1, 2, 3 milhas bloqueando o cancelamento das passagens, quem comprou passagem flex promo, né? E não vai viajar setembro, outubro, novembro, dezembro, e possivelmente janeiro, e também pode acontecer que no próximo ano aconteça a mesma coisa que os demais que compraram, é muito grave o que vem acontecendo, principalmente com aquelas pessoas que compraram passagem mais baratas para poder viajar. E eu já falei para vocês aqui que é o seguinte, muitas dessas pessoas, até agora que chegou até mim, 40 mil pessoas aceitaram o voucher, só que quando vai trocar o voucher, ele só aceita 1 voucher, não aceita 2 nem 3. Então o que acontece aqui com a 1, 2, 3 milhas? A gente observa o seguinte, eles usaram o dinheiro das pessoas, fizeram o seu caixa com esse dinheiro, esperavam que teriam promoções agora, por esse período de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, Alatans, o Ismael e os demais companhias parceiras não baixaram o preço da forma que eles achavam e consequentemente, eles querem devolver o dinheiro das pessoas porque não tem condições de emitir passagem. Se eles emitirem passagens, para todos esses milhares de pessoas, nós estamos falando de 100 mil, 200 mil pessoas para mais, gente. Você imagina, o dinheiro que eles catalisaram não paga as passagens que eles venderam. Só para vocês terem ideia, eles estavam vendendo passagem para Portugal R$ 700,00 e de volta. Eles estavam vendendo passagem de Belo Horizonte para a Itália por R$ 900,00, ida e volta. Eles estavam vendendo passagens de São Paulo para Roma e de volta por R$ 859,00. Eles estavam vendendo passagens, só para você ter ideia, para o Coliseu, por R$ 1.200,00. Então, assim, chegou a mim essas passagens, membros comprando e printando, e eu tive coragem de falar para um dos membros, desculpa, pelo que eu sei, você não viaja com essa empresa. Eu falei isso para ele, eu nem sabia o rombo que estava nessas empresas. quando foi agora, um dos membros, entrou com uma ação pedindo para que a Hot Milhas, a 123 Milhas, cumpra a sentença, e não me chegou o retorno disso. Mas tem casos aqui, que a justiça deu prazo de 5 dias para a 123 Milhas cumprir a ordem judicial. Então, eu tenho casos de membros aqui, que entrou, executou, e o juiz deu a sentença de 5 dias, para que a 123 Milhas cumpra a... Eu duvido que vai cumprir. Eu duvido que vai cumprir. Só que agora, gente, se torna um pouco mais pior, porque a 123 Milhas, junto com a Hot Milhas, elas eram um conglomerado. Então, você imagina, a 123 Milhas, ela puxava, através das milhas, as passagens dos seus clientes. Aí você pega aqui, no caso, a Hot Milhas, bloqueando a página, e você imagina, essas pessoas que acreditaram, nessa empresa, e o dinheiro está lá para receber daqui a um mês, dois meses, três meses, e você agora não sabe se vai receber ou não. Você imagina, como que está a mente dessas pessoas agora? Sei lá, um milhão de milhas vendido, dois milhões de milhas, 500 mil milhas. Como que fica a mente dessas pessoas? E aí eu trago para vocês aqui, uma situação bem interessante, para vocês verem. Deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz aqui uma análise, porque há três anos atrás, eu fiz umas vendas de milhas, para entender esse mercado, de como que a Hot Milhas trabalhava. E aí, pessoal, eu fiz essa situação aqui, para que vocês também tivessem, a informação exata, de como que eles trabalham. E aí eu quero colocar para vocês aqui, justamente para vocês que nunca fizeram isso, vocês saberem como que eles agem. Então vamos lá, é mais ou menos assim que eles fazem? Mais ou menos não, é assim que eles fazem, que eu passei por isso. Então vamos lá. Primeira coisa que a Hot Milhas faz, ela pega e libera o site, para você fazer a cotação de milhas. O segundo ponto, você tem certeza de vender a Hot Milhas, então começa os próximos passos. O terceiro, você envia os seus dados, como CPF, RG, nascimento, nome do pai, nome da mãe, endereço completo, e-mail, telefone, senha de acesso ao programa de fidelidade, senha de resgate do programa de fidelidade, conta corrente, puxa seu nome no serviço de proteção ao crédito, para ver se vai ou não aceitar as suas milhas. A Hot Milhas muda a senha e login de acesso, e eles passam a ter acesso ao controle total da sua conta da companhia aérea. Você perde o acesso, porque eles trocam o telefone, troca seu e-mail, e troca sua senha. Em completar sua conta. A Hot Milhas te orienta a dizer, caso alguma companhia ligue para você, por telefone, para que você confirme, que você está emitindo passagem para terceiros. Você deve confirmar isso, e em muitos casos, a companhia descobre a fraude, e cancela a sua conta, ou bloqueia pelo prazo em contrato de cada companhia. O risco é vender as milhas, e muitos grandes, é muito grande, pois você pode ser penalizado. Latam, seis meses de bloqueio de conta, Ismaios, quatro meses, e Tudo Azul, três meses. Admirals, a American Airlines, ela cancela a sua conta imediatamente, a TAP cancela a sua conta imediatamente. Bem, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque, quem me acompanha, há sete anos que eu estou neste canal, e nós estávamos tendo uma discussão no grupo do Black Card Luxo, onde eu falei o seguinte, eu nunca fui a favor que vocês vendessem milhas para viajar, nunca fui. Nunca fui a favor que vocês comercializassem milhas no paralelo. Se a Hot Milhas cair fora, e a 1, 2, 3 milhas cair fora, pode ser que para nós, usuários de companhias, melhore muito o esquema de milhas e passagens aéreas. e a 3 milhas cair fora, e já foi o que estou trazendo.